Vamos falar de notícia boa, viu? Notícia boa para a Arte Santeira. No Piauí, a Arte Santeira em Madeira e a Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Vermelho, na zona sul da capital, foram reconhecidas como Patrimônio Cultural do Brasil pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A Edna Maciel vai trazer na reportagem que você confere agora a importância dos mestres da Arte Santeira, desse trabalho histórico que, depois de muito tempo, ganhou reconhecimento pelo IFAM. Edna Maciel, na tela para você. Mestre Kim é sobrinho e genro do grande mestre Dezinho, de quem fala com orgulho e admiração e de quem herdou duas grandes riquezas, o parentesco e a Arte Santeira. Eu vi o mestre Dezinho esculpindo as esculturas da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes e me fiquei muito curioso naquilo ali, né? E eu pensei, vou fazer isso também no futuro. E eu comecei treinando no lápis, no giz. Quantos anos você tinha? Eu tinha praticamente oito anos, nove anos, né? Até uns dez anos nessa faixa. E eu fazia muito, minha mãe ia visitar ele, eu via ele fazendo, e aí eu comecei a praticar e ele viu algumas peças minhas. Aí surgiu a ideia dele me convidar para morar com ele, para aprender mais. E perguntou à minha mãe se ela deixaria. E ele disse, pode levar. E eu vim morar com ele, eu morei com ele um tempo aqui, foi uns cinco, seis anos. E eu comecei fazendo já umas peças pequenas, né? Mas aí comecei a fazer peças de meio metro, de um metro, e foi rápido, o aprendizado foi rápido, porque eu tinha vontade, eu tinha interesse. Entre todas as obras de Arte Santeira da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, conhecida como Igreja da Vermelha, nove obras de arte são assinadas por mestre Dezinho. E compõe o acervo reconhecido junto com a edificação da Igreja pelo IFAM, como Patrimônio Histórico Cultural Nacional. Em Teresina, apenas duas igrejas foram tombadas pelo IFAM, como Patrimônio Cultural Nacional. A primeira foi a Igreja de São Benedito. E a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, a segunda, é a primeira a ser tombada também pela sua arte santeira. Os valores atribuídos pelas pessoas ao se identificarem com essas peças, ao dizer que não são apenas peças de um acervo litúrgico, mas também passa a ser um patrimônio cultural do Brasil, então isso é muito significativo. Então o IFAM passa agora a proteger esses bens, certo? Então vai acompanhar, monitorar, fiscalizar, junto com a comunidade que vai ajudar a protegê-los de uma forma que as pessoas possam fazer visitações, fazer seus rituais de casamento, de batizado, tudo isso tendo como paisagem, como cenário, esse acervo que é protegido e considerado agora patrimônio cultural do Brasil. O Brasil reconhece. Eu estive antes de ontem em Brasília, e lá os louvores se davam a essa arte, porque nasceu aqui essa maneira da arte santeira. O padre Carvalho, quando pensou nessa igreja, pensou assim, a fé é concreta, isso aqui é concreto, feito por gente, gente que ama e que defende aquilo que acredita. Parabenizar aqui todos os mestres da arte santeira, que sem dúvidas é uma das expressões artísticas mais belas do Piauí. A Igreja da Vermelha, Nossa Senhora de Lourdes, se você ainda não conhece, faça uma visita à igreja, que você vai se maravilhar com painéis belíssimos. E o detalhe, viu, esculpidos em madeira, os nomes históricos da nossa arte santeira, né, Mestre Dezinho, Mestre Kim, vários mestres. Vamos colocar aqui até na tela, se possível, colocar as imagens lá da Igreja da Vermelha, desse VT da Edita Maciel, para que você veja, olha aí, trabalho manual, trabalho manual dos mestres da arte santeira. Estava comentando aqui que é muito difícil você imaginar como um pedaço de madeira ganha forma nas mãos de um escultor. Um trabalho muito detalhado, um trabalho de muita dificuldade e que se transforma em peças belíssimas, que fazem parte do acervo, não só da Igreja da Vermelha, a Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, mas de várias igrejas e templos religiosos no Piauí. Então, esse reconhecimento, por parte do IFAM, é um passo importante para que a arte santeira do nosso Estado ganhe o seu devido espaço, o seu devido lugar. Muitas vezes a gente passa por obras de artistas como o mestre Dezinho, o mestre Kim, vários outros mestres da arte santeira e você nem se dá conta da importância desse trabalho, uma expressão artística, cultural e religiosa muito importante para o nosso Piauí. Então, parabéns a todos os mestres da arte santeira no nosso Estado. Obrigado. Obrigado.